E quando eu me converti, eu entendi que Deus tinha uma coisa muito fora comigo do ambiente que eu vivia. E então, uma vez, eu fiz uma campanha de oração de Jesus, 70 dias no monte. Eu caminhava 6 quilômetros para ir para o monte. Aí eu pegava um radiozinho, um analisinho com a bandeira e um bom brilho que eu colocava na ponta para poder pegar o sinal da rádio barulhinho. E aí a minha mãe, ela observava que eu vinha todos os dias à noite sujo, porque lá no monte caiu de joelho, eu orava, às vezes chovia, eu voltava embarrado para casa. E ela falou para o meu irmão mais velho, ele sai de casa mesmo, volta à noite todo sujo, eu acho que ele ainda está meio doido. E o meu irmão resolveu me seguir de longe, de longe, e ele ia me cuidando. E eu fui lá fora da cidade, lá, orar no lixão, que tinha lá no Pacino Batista, lá fora. E aí, quando, naquele dia, ele foi no meio das árvores, ficou me espiando, a rádio barulhinho estava limpinha. Quando estava limpinha, virava a tabalhota, porque aí eu tinha três hinos, e entrava o Ziana cantando. A Mara Lima, o Zé Carlos pregava 10 horas da manhã na Mara Lima. E eu era, não era nem auxiliar da obra. Quando o sinal estava aberto, eu chorava, dava glória a Deus. Olá, a Mara Lima. E o meu irmão, ele se pia no meio das árvores, voltou para casa e falou, mãe, ele está completamente doido, tem que interna. Ele liga esse rádio lá, e a hora que começa a cantar, ele pula, ele salta, ele rola na grama, por isso que ele volta emparrado para casa. E aí, eu jamais sonhei que eu ia encontrar os vianos. E aí, encontrei eles, virado um grande amigo meu. Isso é quando nós temos uma noção de o que Deus faz, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. O privilégio não é deles, o privilégio é unicamente meu, e eu adoro o nome de Deus. Amém! É uma honra de ouvir. Tem uma mensagem que ele entregava, que ele pegou na Rádio Maravilha quando estava no monte, ninguém jamais falou como Jesus falou. Não, tanta autoridade. Porque, se eu, eu amo as tuas mensagens, um grande pregador, sou um dos maiores admiradores do Ministério do Espírito.